A melhor opção no momento, cara, é simplesmente o Dropship Nacional E hoje eu vou passar pra você como encontrar fornecedores para fazer Dropship Nacional Que é uma coisa que é muito difícil de encontrar Beleza? Então segue o vídeo que o vídeo tá delícia demais, beleza? Fala galera, seja bem-vindo aqui ao programa do Mito Drop, beleza? Olha só, se você quer o de paraquedas aqui no canal, o que a gente vai fazer, cara? Pô, faz assim, se inscreve no canal, ativa o sininho, já deixa o like, já compartilha com um amigo Porque o vídeo aqui, cara, vai ter muito conteúdo todos os dias a partir de hoje É a quarentena, vai ser uma Netflix de conteúdo sobre e-commerce e sobre Dropship, beleza? Então vamos que vamos Hoje eu vou passar pra vocês uma grande tendência que vai ser, né? Que o mercado, ele sempre está mudando, que é o Dropship Nacional Uma coisa, o que eu recomendo? Estamos no meio de um surto do coronavírus, cara, e é muito bom você fazer Drop Nacional, entendeu? Porque as recomendas da China, beleza, tá normalizando Só que o Brasil também pode ser que pare, entendeu? Mas é uma boa estratégia pra você também vender aqui no Brasil Pra que a questão de entrega seja muito mais apta, beleza? Vamos lá, hoje eu vou passar pra você como você encontrar fornecedores, entendeu? Então, sites grandes também que fazem Dropship pra você vender Tanto na tua loja do Shopify, tanto no Mercado Livre, tanto em Amazon Você consegue fazer todo esse processo aqui que vamos mostrar aqui pra você, beleza? Então faz assim, cara, já deixa o like no vídeo e vamos para o conteúdo, tá bom? Vamos lá No Facebook, cara, existe um grupo chamado Dropship Brasil Fornecedores E aqui tem vários fornecedores de Dropship, beleza? E lá tem gente que vende relógio, smartband, roupa, tem de tudo Tudo que você quiser de qualquer produto, eles têm, tá bom? São vários fornecedores Os fornecedores vão dar, mas você tem que procurar, ok? Tem que procurar, alguém consegue camisas? Aqui, ó Alguém consegue fazer Dropship de camisas de time? Bom dia, são fornecedores de tênis de primeira linha, roupa masculina, eletrônico, sandália E aqui tá o grupo deles, entendeu? Então aqui você já vai ter um fornecedor aqui, ó Rafael É, é, Rafaelo Shop, né? Entre em contato comigo, tá dando, tá dando Boa tarde, trabalha com camisetas tailandeses, eu consigo entender Então quem quiser fazer Dropship de camisas de time, cara, você vai conseguir sim Aqui também, né? Alguém que vende camisetas polo peruanal tacado? Aqui, ó Bom dia, ok Me chama aqui no negócio Tem muitos fornecedores Aqui mesmo você vai encontrar os fornecedores Fornecedores de roupas em Santa Catarina Ah, show Beleza? Aquele celular, olha só Algum fornecedor do celular da Xiaomi Esse cara aqui, ó Também estou procurando Ele é fornecedor aqui, ó Mas o que eu recomendo você fazer? Lauro, como é que eu sei que o cara vai ser confiável? Eu recomendo quando você entrar no grupo deles Você pedir feedbacks, ok? De outros clientes que já são clientes dele Pra ver se o cara é confiável mesmo Entendeu? Eu forneço o Xiaomi Tudo pronto e entrega na minha loja física Aqui tem o Instagram Entendeu? Então você vai procurar Chega no cara e o WhatsApp É a UsuStory, né? Aqui, ó Amanhã também estou procurando algo de extrema confiança Em preço competitivo Você achar um passo ou outro Lembrando que Lauro, qual é a mais de boa pra celular? Cara, a mais de boa pra celular não é tão alta Muita gente acha que é alta Mas é tipo de R$100 a R$150 por cada venda Mas beleza Mais exemplo Se você vende ali 10 celulares por semana Já é R$1.000 E você ganhando R$150 Já é R$1.500 Entendeu? Você não vai vender Eu acredito que é muito difícil você vender 10 celulares por dia Ok? Mas tem outros fornecedores aqui Fornecedores de produtos no fabricado Show Então vai ter vários grupos Fornecedores já tem alguém pra ML Drop Alguém faz Drop de TV Box Entendeu? Então TV Box vende muito Pra quem não sabe Principalmente mercado livre Entendeu? Aqui, ó Quanto? Olha só Tem número Tem muita gente aqui Bom dia, são fornecedores Só TV Box Sem list Olha só o tanto aqui Que esse cara aqui é esse Felipe Eu acho que ele vende só TV Box Aqui, ó Caramba, a internet não está tão boa hoje Deixa eu ver o que eu perguntei Esse aqui Cara, eu não sei o que é isso Deve ser algum tipo de TV Box Ó Tem várias pessoas aqui Talvez Felipe Eu acho que ele é fornecedor mesmo Então é bom você ter Olhar um grupo dele do WhatsApp Pra ver se o cara é confiável E etc Então os fornecedores Você vai encontrar Todo aqui em grupos Tá bom? É Existe outros também Que eu vou passar agora pra você De determinado nicho Né? Vamos lá Tem fornecedores de quê? Aqui, ó Algum fornecedor de videogame Assim, Nintendo, Mega Drive Show Não vem ninguém Né? Busque fornecedor de dó Para jogos de console Tem PC, Game Computador de 7, Fontes e Plaques Ó O cara é bem completo ali Tudo pra fazer dropship Entendeu? Então é bom você fazer ali Olha A questão de concorrência Olha só Tem a brcosmético.com Aqui, ó Boa tarde Procura fornecedor de dropship Alguém? É... Deixa eu ver aqui Tem um caixas de som JBL Cara Pra quem não sabe JBL vende muito Principalmente aquela Bombox Né? Isso aqui é o brcosmético É... Eles fazem dropship São produtos cosméticos, né? Deixa eu ver aqui Embaixo Aqui não tem nada relacionado As sites de dropship Mas eu acredito que eles fazem Você entrando em contato Por e-mail Tá bom? Você vai ver a respeito Sobre isso É... Aqui, ó Quero saber como funciona Dropship Clica aqui Clicou aqui, ó Você vai saber como é que funciona Dropship Pra você vender Né? Show Muito bom Cara Agora vamos lá Passar pra outro site Existe um site chamado PartiuCompras.com.br Né? Você vê que tem roupas aqui Roupas feminina Roupas masculina Né? Principalmente roupa de banho E também tem roupas É... Como posso dizer É... Casacos E etc Cara Vende muito Esse tipo de roupa Beleza Você vem aqui em moda masculina Tipo moletom Né? Tem aqui, ó Jaqueta College Cara É... Meu sonho quando era criança Era ter uma dessa aqui Vai pra escola Muito pica Tipo No estilo dos americanos Cara A internet tá muito ruim aqui Eu não sei o que é Não sei Mas era pra tá carregando Deixa eu ver Deixa eu carregar aqui novamente Ah Não sei o que tá acontecendo Mas O estilo do casaco São todos Esse mesmo aqui Jaqueta College Né? Olha só Tá carregando Deixa eu ver aqui mais É... Camiseta masculina De banda Filmes e séries Então todos aqui Você vai fazer Dropship de roupa Lauro Roupa vende? Claro Roupa vai vender sim Entendeu? Ninguém vai deixar de usar roupa Mas você vai dizer Esse aqui é o preço de custo? Não Beleza? Esse aqui não é o preço que você vai vender Ele é muito mais barato Eu vou dar um exemplo Desses De jaqueta College Né? A jaqueta College Cara Ela custa Aqui você vê Você vai ver aqui ó É 100 reais Né? Mas o preço dela Se eu não me engano É 40 ou é 50 reais E você vai vender Pros mesmos 100 Entendeu? Pra você não ficar atrás Do teu próprio fornecedor E sim Preço pau a pau De como você vai trazer O teu cliente No tráfego ali Entendeu? Então São estratégias Cara Que você vai vender E vai vender muito Né? Como é que você faz Lauro Pai Ou ser fornecedor Entrar em contato com ele Como é que funciona? Aqui embaixo No site dele Olha só Vai ter aqui o nome assim ó Deixa eu ver aqui Dropship Contato Cara Porque tá muito lento aqui Mas sempre tem abaixo No final do site O nome dropship Ok? Como fazer dropship Porque não tá aparecendo Mas Assim que aparece Vendo jk Do pagamento Contato Você pode entrar aqui Em contato com ele Bom E o que que vai aparecer? Você vai entrar em contato com ele Por e-mail E diz Eu quero fazer dropship Automaticamente ele já aceita Mas como é que vai funcionar? Você vai botar o produto na tua loja O cliente compra de você Você vai comprar o produto dele Dizendo que você faz dropship E ele vai diretamente enviar E ele vai enviar pra casa do cliente Então é um processo mais manual Não tem nenhum automatizador Tipo um Deezer Tipo um Orbelo Entendeu? Então não vai ter esse tipo de automatização Tá bom? Mas cara É um site muito top Pra você fazer dropship Ok? Todos os sites Eles fazem dropship Só você entrar em contato com eles Muitos aqui Deixa aqui já embaixo Na loja Tá bom? E vamos lá Tem essa race mods aqui Que é uma loja mais de roupa feminina Tá bom? Eles fazem sim dropship Deixa eu ver aqui Vestido, troca Atacado Aqui ó Atacado Barra revenda Todos aqui é questão de dropship Tá bom? Vamos lá Mais de outros que eu uso Então aqui é uma loja Aqui Eu acredito que é uma marca muito grande Que é mais de roupa feminina Tá bom? Seja um revendedor aqui ó Conheça raça e coleções Então isso aqui Pra você que tem uma loja Com roupa feminina Vai dar muito bom também Ok? E tem um mix barato Distribuidor Ele aqui Pra quem não sabe Eles fazem dropship Cara De muitos tênis da hora Olha só esse tênis aqui R$34,00 Né? R$84 Esse aqui Esse aqui R$84 Eu não sei se esse aqui é o preço Já que você vai comprar Eu acredito que não Tá bom? Você pode entrar aqui No fale conosco Mas é uma loja de multimarcas Aqui ó Seja um revendedor dropship Revendedores do Mercado Livre Então acredito que vai ter Preços diferentes Pra quem vai fazer drop E quem vai vender no Mercado Livre também No sentido de ser dropship também Ok? Olha só Tênis por R$50 Então são uma loja de multimarcas Né? O que seria uma loja de multimarcas? Marcas tipo De primeira linha Entendeu? De segunda linha Deixa eu ver aqui Adidas Adora Vamos procurar aqui uns Adidas Espero que a internet colabore Aqui vários tênis Adidas R$94, R$32, R$29 Tem muita coisa cara Aqueles off-white Entendeu? Então muita gente gosta De comprar esses tênis Todo mundo tem condição De comprar aquele tênis original Bem brabo Mas cara Pelo preço Eu acredito que É sim Um tênis original Entendeu? Não sei Específico Então é bom você se formar Com eles aqui Né? Você entrar em contato Aqui ó Fale conosco E ele vai direcionar Automaticamente você Para o Whatsapp Eu não sei se ele só vende tênis Deixa eu ver Adora Outlete Deixa eu ver aqui O que é o Outlete É Vende em geral Aqui ó Vende Aqui ó Bermuda Moletom Vende essa sandália Jacobin Kly Vende óculos Cara vende tudo Vende camisa Camisa algodão Gola redonda Show Deixa eu entrar aqui Na segunda aba É Aquele Tênis Entendeu galera É Então tem Os minhas compras aqui Você vai entrar em contato Com ele Olha só Agora tá carregando Melhorou um pouco A internet Então vende muitos aqui E tem moda feminina Como jaqueta College feminina Também Calça feminina Vamos ver aqui Femininas universitárias Deixa eu ver Se a internet Colaborasse Não tá aparecendo Mas só você entrar aqui Nos sites Ok Partiu Compras.com Eu vou deixar todos os links Dos sites aí na descrição Beleza Até no grupo aqui Do Facebook Cara O grupo Facebook Você vai encontrar Muito fornecedor de qualquer coisa Seja de perfume Entendeu Como é que vai funcionar Pode fazer dropship No mercado livre Lauro Dá Dá pra fazer Dá sim Beleza Você vai gerar etiquete Vai mandar tudo pro fornecedor E ele vai simplesmente Você vai pagar ele Lembrando que eles É a vista ali Transferência TED Então você vai E você vai mandar os dados Como pode ser Do cliente Onde ele mora E etc Ele mesmo vai enviar Como o mercado livre Dá 24 horas Pra você enviar Lembrando que Esse 24 horas É pra deixar a tua reputação melhor Mas sim Pode atrasar 2 a 3 dias Lembrando que A maioria dos fornecedores Que vai fornecer Do mercado livre Ele vai enviar ali Em 24 horas Ok Então agora O que é que vamos fazer Vamos Como vamos vender Esse produto Vou dar um exemplo Se você tem loja No Shopify É muito simples Beleza Você vai lá Encadachar novo produto Vai criar um novo produto Vai botar imagem Você pode botar um SKU O que é SKU? Variante do produto Se ele tem várias cores Se não Cara Se você não tem site Hoje eu vou ensinar você Como levantar uma grana Com isso Usando o Facebook Tá bom Você também pode vender No OLX Então quanto mais fonte De tráfego É melhor pra você Então você vai escolher O produto que você quer Beleza Esses aqui são áreas Do feminino Então vamos lá Tem o modo masculino Moda praia Tem o modo decoração Vamos lá Então aqui Vamos pegar Um moletom masculino Moletons Deixa eu ver aqui Moletom masculino e banda Vamos só procurar aqui Ok Isso aqui depende do público Que você quer vender Isso aqui é um público Mais linchado Então é bom você vender aqui Com um público Que pega branche maior Que é o masculino Os universitários Vamos ver isso aqui Universitários Masculino Olha só Da hora Pô muita gente Gosta disso aqui Então o que é que vamos fazer Lauro Vamos anunciar esse produto Vamos cara Tem o feminino também Beleza Você vem aqui ó Camiseta masculina Deixa eu ver Moda feminina Ó jaqueta college feminina Básicas Universitárias Deixa eu ver isso aqui Então você vai escolher O teu produto Vamos dizer que Deixa eu ver Tem aqui também Deixa eu ver Tem isso aqui ó Jaqueta college Não Feminina College Femininas básicas Vamos ver aqui Ó muito top Vamos lá Vamos pegar aqui uma imagem Você tem que ter A imagem do casaco Então vamos aqui Na ferramenta capturas Essa imagem Vamos salvar assim ó Vamos botar aqui Vamos pegar essa imagem Ok Vamos botar aqui Botar college Agora você vai vir no facebook Tá bom Então vai vir aqui ó Marketplace Tá bom Vamos aqui no marketplace Facebook Pra nós escolher Pra vender o produto Né Vamos botar aqui Vender algo Ok Vamos vender algo aqui ó Artigo para venda Veículo Casa para vender Ou aprender Artigo para venda Né Seleciona a categoria Então estamos na categoria De roupa Né Brinquedos Jardins Acessórios Peças De automóveis Venda para garagem Aqui Vestuário Calçados para Vestuários É calçados para mulher Vamos pegar essa aqui Que é a categoria De roupas Tá bom Então o que você está vendendo Vamos botar aqui Jaqueta College Ok Jaqueta college O preço Lembrando que é bom Você se informar Antes de você vender Entrar em contato Com o teu fornecedor Para ver o preço correto Cara Se eu não me engano Esse aqui Ele custa 50 reais Então você pode vender Pelos mesmos 100 Tá bom Então vamos botar aqui 99 reais Né 99 reais E você vai botar aqui Ciderapiraca Você vai botar Descrever algo Sobre o produto Vou botar aqui Esteja Vamos dizer que está no inverno Né Se proteja Não Bota assim É Fique Bem vestido Bem É Bem vestido Na moda Durante O inverno Estou dando um exemplo Aqui Tá bom Durante O inverno E Lauro Como é que eu faço Para receber pagamento Sem ter loja Cara É muito simples É Vamos lá Você não tem loja Você quer levantar uma grana Quer fazer drop Sem ter loja Você é bom Você abrir uma conta No mercado pago E você vai criar Botão de link De pagamento Tá bom Então você vai estar Sem loja Vai estar ali Só no conversa No whatsapp Isso aqui é uma maneira Muito boa de levantar grana Fazer dropship nacional Mas como eu falei Recomendo você ter a loja Assim Ok Pro shopify E você usar também Mercado livre Que eu vou trazer Nas próximas aulas Fica aqui bem Vamos botar aqui o nome College Vamos pegar aqui Essa imagem Se você quiser botar Mais imagens Pegando aqui Deixa eu dar um exemplo Vamos dizer que Foi essa aqui que pegou Deixa eu ver se tem mais imagens Para ficar Melhor Tem essa aqui Mostra nas costas Então você bota aqui A descrição do produto Tamanho Ok Para o cliente Saber direitinho Eu não acredito Que não copie Não dá para copiar Ah Dá sim Olha só Muito show Deixar aqui Toda Toda aqui Característica Não precisa não A jaqueta Forma de pagamento Comentário Show Você fez isso Cara Você vai clicar aqui Em seguinte Olha só Vai publicar Tá bom Você pode escolher Os grupos que você tiver Tá bom Ou bota marketplace E clica aqui Publicar Cara Só isso O povo vai entrar em contato Com você Tá bom Que está interessado Em jaqueta Vamos botar aqui Vamos procurar aqui Vamos aqui Deixa eu ver Vamos aqui no marketplace Vamos procurar aqui Sobre jaqueta Para ver O que aparece Jaqueta Então ele vai entrar Com você Você vai trazer ele Com o whatsapp Tem várias jaquetas O pessoal Vende bastante roupa Aqui ó Bastante roupa mesmo Entendeu E E o pessoal Vem entrar com você Você vai converter Aquela venda Você pode fazer Instant no LX Tá bom E o próximo vídeo Vai ser com Fazer isso No mercado livre Então eu recomendo Você também Ter loja Shopify Mas se você não tiver Você vai fazer isso E quando o cliente Entrar em contato com você Você chama ele pro whatsapp E cria um botão de link Ali do mercado pago Ou também o pago seguro Tá bom Então aqui cara Tem muita coisa Calça feminina Regata feminina Deixa eu ver Aqui é Não tem nada Aqui no momento Deixa eu ver aqui LGBT Para ver se tem algo Tem essa aqui De LGBT Baratinha 29 Isso aqui deve sair A 10 10 reais Por aí Ou menos que isso Tá bom E você vai ver Tudo certinho Com o freto Porque você tem que saber Aqui que a empresa Localizada em Deixa eu ver 51 Eu acho que essa empresa Aqui ela é do Rio Grande do Sul Eu não sei muito bem 51 Mas eu acho que é Rio Grande do Sul Então vai ser um preço Muito bom pra região do Sul Ali Questão de frete Se eu não me engano Você vai ter que ver Em questão de envio ali Pra ver quanto é Que sai o frete Tá bom Pode ser que o frete Seja gratuito Porque como ele vende Ele deve ter algum Algum acordo com os correios É bom informar tudo direitinho Beleza Então cara Se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Passou uma estratégia muito boa Aqui pra vocês Que muita gente cobra Pra fazer isso Se você gostou do vídeo Cara faz assim Deixa o like Se inscreva no canal Compartilha para um amigo E faça uma coisa Aplica o conteúdo que está aqui Você pode fazer isso Lembrando que em qualquer outro produto Que eu te passei Lá nos grupos de Facebook Também Qualquer produto que você quiser Onde eu mostrei aqui pra vocês Beleza Tamo junto Obrigado pelo acesso Falou Herais E fui